Estofados, temos a gratuação de quem? Obrigada, parabéns. E vamos então para a quarta categoria dessa noite, categoria Estofados. Três finalistas, a ficção, Belarte, Erval e Manes. A marca vencedora da categoria Estofados Top Móvel em 2011 vai para Belarte. O segundo lugar da categoria Estofados ficou com a Erval. Para quem oferece uma salva de palmas também, uma marca muito citada esta noite, mostra a sua força no mercado. E terceiro lugar da categoria Estofados, representante da Manes, para receber o seu prêmio. Erval.